Está finalizada, da configuração do OBS, beleza? Agora nós vamos para a configuração do... Ah! Desse cara aqui, ó. Desse cara aqui. Do Mobot. O que é o Mobot? O Mobot, galera, é para você... O Mobot é esse cara aqui, ó. Então, sabe quando eu falo para vocês colocarem... Isso aqui é a parte 2 do vídeo, tá? Esse aqui, quando eu falo para a galera assim... Ah! Coloca aí, exclamação comandos. Se inscreve aí, galera, quem estiver aí no chat aí. Coloca aí, exclamação comandos, para vocês verem. Eu vou ver o outro, tá? Você coloca lá, exclamação comandos. Então, todos esses comandos que nós temos aqui, quem manda para a gente é esse Mobot. Que, na verdade, ele é um botzinho que faz todos esses comandos. Tá? Então, você... Se você não tiver logado, se você... Deixa eu deslogar aqui. Então, ele é muito fácil, porque você loga direto pela sua conta da Twitch. Então, você loga aqui. Como eu já estou logado, você loga, digita lá, login e senha. Tá? Aqui, se você quiser fazer alguma doação, não quero, porque eu não tenho grana. Então, tá. Aí, basicamente, você não vai ter nada aqui, ó. No começo, você não vai ter nada aqui. Então, tá. Aqui, tudo começa os esquemas, ó. O som, sabe o Sony Quest? Que eu falo assim, coloca Sony Quest, mais o link do YouTube. Então, você habilita esse cara aqui, coloca on. Tá vendo? Ele vem desligado, você coloca on. Você baixa esse aplicativozinho aqui do OBS. Tá? Você vai baixar esse cara aqui. Que que é esse cara? Esse cara é esse amiguinho aqui, ó. Tá vendo? Que é esse amiguinho aqui que vai rodar o seu... O seu som, ó. Eu já abri ele, tá vendo? Ele vai... Beleza, já tá aberto. Aí, vocês podem ver que ele já tá rodando aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo? Mobot Assistant. Assistente do Mobot aqui, ó. Opa, boa noite, Vitor. Beleza, cara? Então, é esse cara aqui. Tá? Que esse aí é o assistente do Mobot. Que é... Aqui. Tá? Aí, você habilita esse cara aqui. Já tá rodando. Os comandos aqui, tipo... Basicamente, o que você vai usar mais é Sonic Quest. Pra galera ver. Pra mandar as músicas. E aí, tem uns outros. O pessoal pode mudar o volume. Mudar uma série de coisas. Mas, assim, é mais específico. Tá vendo? O que é do volume. O pessoal escolhe o volume. Pra você que tá streamando, no volume não vai mudar em nada. Até porque... O que é o volume? O que é a música? Ah, alguém mandou a música. Aí, tá aqui, ó. Aí, beleza. Vai aparecer a música aqui. O cara mandou a música lá. Tá vendo? E aí, galera. Aparece o nome lá. Não aparece o nome do cara? Só que eu não lembro. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu lembrar. Editar cenário. Propriedades. Tá. Isso aqui é do tweet alerta. Ah, não, não. Quando você instala, ele pede pra você colocar numa pasta, certo? O que que eu fiz? Ah, nem sei o que que eu fiz, caralho. O que que eu fiz? Ah, tá. E eu coloquei aqui, galera, ó. Eu coloquei tudo junto aqui, ó. Tá vendo? Ele pede onde que você quer colocar a pasta pra você identificar o usuário e a música, tá? Na hora que você instalar aquilo lá, ele vai pedir pra você criar inicialmente. Como eu já tenho, aí você cria e coloca, aloca num mapa, num lugar que você quer. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó. Twitch alerta Steam. Você aloca aqui. Então, a música. Aí você vê que, tipo, ele aparece aqui, ó. Quem mandou a música e quem é a música. Quem é o dono da música e quem é a música. Beleza? Tá. Esse aí já foi. Então, é... E aí os comandos, galera. É aqui, ó. Aí tem umas outras paradinhas aqui que você habilita ou não. Você tem que comprar, tipo, crédito pra você ter algumas coisas desse site aqui. Essa aqui é a enquete. Se você quiser fazer alguma enquete, é bem legal. Você não precisa pagar nada. Rifa. Se você não precisar... Se você não quiser fazer rifa pelo outro lado. Que eu vou mostrar depois. Na terceira parte do... Na quarta parte do vídeo. Isso aqui é do Moobot, tá? Aí isso aqui você deixa ligado também. Tá. Eu deixo aqui, sei lá, as notificações. Quando alguém segue a página e tal. Fiz um somzinho pra mim, assim. E eu escuto aqui. Tá? E aí aqui os comandos, ó. Os comandos é bem legal. Aí os comandos aqui, ó. Você cria um comando aqui. Sei lá. Tipo, coloca aqui qualquer coisa. Você bota criar aqui. Sempre colocando exclamação, galera. Aqui você não precisa escrever nada. Ele já faz exclamação. Tá. E aí você edita. Vamos supor. Vou editar aqui de configuração. Ah, beleza. Vem aqui e edita o comando que eu quero. Tô vendo que você não precisa colocar. Mas a galera tem que colocar exclamação pra poder ver o comando. Então sempre que alguém colocar exclamação config, vem esse meu config aqui. Que é o meu linkzinho pro canal do YouTube. Que tá toda a minha configuração lá. E aí as demais aqui. Aí tá vendo aqui a contagem. Tipo, quem coloca lá exclamação me beija. Uma brincadeira que a gente faz. Aí coloca lá o número tal vai para fulano de tal. Fimose. Ah, o usuário tal tem uma fimose de 7 times. Algumas brincadeiras que você vai fazendo aqui no decorrer da Steam. Tá. Então, basicamente, basicamente, isso aqui é mais pra você ver o chat da Twitch, tá galera? O chat da Twitch e o som lá, conforme eu mostrei pra vocês. Que vocês... Ah, pra adicionar o som, você vem aqui. Propriedades. Você acha onde tá e coloca aqui. Colocou aqui, deu ok, já era. Tá lá o cara ali. Beleza. Essa é o nosso segundo... Nosso segundo vídeo aí do Mobot. Agora nós vamos... Mobot tá beleza, tal. Aí depois você vai vendo. Tá vendo a enquete que a gente fez aqui. Aí agora nós vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Que é o Twitch alerta. Tá. O Twitch alert. Aí.